Uma operação Sandstone. Está vendo essa linha aqui? Está dizendo que numa operação que nunca aconteceu, confirmaram que você era um agente duplo. Está vendo essa sanção autorizada embaixo? Botaram um contrato para mim. Correto. Por quê? Imagina que aquela repórter descobriu alguma coisa que não devia. O que ela contou? Disse que falaram sobre a missão num coquetel. Não quero saber mais nada. Avestruza que faz isso. E parece que alguém finalmente decidiu consertar esse erro. E quem é que pode entrar aí e botar um contrato em mim? Só o presidente. E os secretários e alguns subsecretários da defesa do Estado. Os diretores do FBI e da CIA. O diretor do Conselho de Segurança Nacional. E o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ainda bem que não é ninguém importante. Meu Deus. É loucura. Não é só você, John. Eu decidi checar pessoalmente todos os cinco que saíram da selva com você. Holly Washington está morto. Acho que Lewis Goldberg também. Foi o seu pessoal? Eu não sei. Então descobre isso. Olha. Primeiro me deram uma dica sobre Holly e Lewis. Depois, enquanto uma moça que sabe mais sobre aquela maldita missão do que qualquer um deveria. E tem um fato que não queria mandar.